Bom dia, meu amor Bom dia Bom dia Bom dia Ó como que ele gosta de ser acordado, ó A irmã fica fazendo palhaçada pra ele aqui, ó Fala, amiguinhos do YouTube Tudo bem com vocês? Tô sem pó Hoje é o Thiago que tá sem pó Gente, olha Hoje é um vídeo muito diferente do que a gente tá acostumado a fazer Muitas pessoas estão pedindo pra gente fazer o quê? A nossa rotina De como que é a nossa vida, nosso dia, tarde, noite Então a gente quer mostrar um pouquinho pra vocês De como que é a nossa rotina aqui em casa É mesmo, é? Então, bora fazer a nossa rotina junto com a gente? Bora, filha, vamos lá Vamos, vamos, Luca Olha, gente, a gente já começa aqui, ó Escovando os dentinhos A Isabela já tinha trocado de roupa, né, filha? Deixa eu tirar do pijama Agora vai escovar os dentes E depois de escovar os dentes Nós vamos tomar café E enquanto a irmã tá aqui, ó Escovando os dentes Tem um piazinho que fica fugindo do pai dele ali, ó Sabe? Pra trocar de fralda É, vamos Vamos colocar essa calça, cara A irmã já escovou os dentes aqui, ó E tá fazendo uma bagunça por mão Vamos, Luca! Ai, meu Deus Cadê? 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 Vamos lá pra aqui Delixinha da mãe Delixinha da mãe Eu vou morder vocês dois Eu vou pegar vocês dois Eu vou pegar vocês dois Eu vou pegar vocês também, Bela Eu vou lá fazer o café de vocês Tchau! E assim, gente Eu já acordei cedo hoje Eu acordei mais cedo Fui praticar um exercício, né Que é muito importante Fazer uma atividade física Às vezes eu chego do treino Eles já estão acordados Mas a maioria das vezes Eles estão dormindo Hoje eu cheguei A Bela já estava acordada E foi por isso que a gente resolveu fazer Mostrar um pouquinho da rotina pra gente Pra vocês Porque tem muita gente pedindo pra gente mostrar Então vamos acompanhar Gente, ó Terminando o nosso café Preparando um ovo mexido pra mim e pro Thiago Todas as crianças já estão prontas Já estão finalizando aqui, ó Mais um pouquinho Vamos sentar na mesa pra tomar café juntos Olha, gente A minha vida é assim, ó A gente arruma O Lucas arruma É toda manhã É assim, ó Enquanto eu estou fazendo o café O Lucas tá aqui mexendo nos potes Em pacote de comida É... É sempre assim, ó Oh my God É a vida de mãe aqui Não é fácil Vamos salvar pra dar uma vontade, amor É, daí a irmã vem Tenta salvar Dei, ele chora Né, filho? É quebrada uma dúvida Cabeça pulada Cabeça mais foda Vamos comer? Vamos tomar café? Bora tomar café, filha? Eu quero comer bichaguinha do seu pé Bichaguinha do seu pé? Eu quero comer a bichaguinha do seu pé Do Lucas Vamos passar uma luteva No seu pé do irmão? Vamos Que delícia, hein? O jubileu está esquisito hoje Eu tenho medo Eu tenho medo aqui, gente Pra tomar café, ó O pratinho dele é esse aqui, ó Um pãozinho com manteiga Na... Da... Da... Da chapa E hoje Uma laranja O Luca, ele come muito bem Às vezes até melhor do que a Bela Então talvez esse pão Seja pouco pra ele E hoje A Bela vai comer um pouquinho Diferente também O pãozinho com manteiga A laranja E a Nutella O pão com Nutella Que ela tá me pedindo faz tempo E não é todo dia que eu dou Então hoje eu vou Vou dar pra ela Um pãozinho com Nutella Mas primeiro tem que comer o salgado, né? Porque hoje é um dia bem especial, parece É um dia especial pra você? É Por que que hoje é um dia especial pra você? Porque hoje nós temos Dia do brinquedo na escola Ah, dia do brinquedo na escola A Bela tá super ansiosa por hoje, gente Porque hoje eles podem ir fantasiado E levar um brinquedo Então ela tá bem ansiosa Ela tá achando que hoje é um dia super especial E é, né? Gente, sério Eu não tenho maturidade pra esse look aqui, ó Ele come sozinho, ó Toda a comidinha dele Ele não deixa a gente ajudar aí Ele aprendeu Ele pega um pouquinho com a mão Um pouquinho com o gaipo Ai, que delícia, né? Mamãe e papai Tá gostoso? Vamos ver se tá gostoso Tá gostoso? Mantou a vontade Gente, a gente chegou aqui no estúdio pra pintar Então, sabe o que o Luca gosta? Ele chegou aqui fora do estúdio E ele pegou uma bola que ele adora bola Ele fica pegando uma bola Olha só, ele gosta de bola Ele ama bola, gente Quem vai passear com o papai? A mana vai ficar pintando E o mano vai de bicicleta com o papai Quem tá indo andar de bicicleta? Olha a alegria, gente Ele ama andar de bicicleta Tchau, tchau Tchau, tchau, filho Dá tchau, tchau pra mãe Tchau, tchau Tchau, tchau, papai Tá, meu Tá quantos graus aí hoje? Hoje acho que tá 10 Oh, meu Deus Não, gente É louco aqui Ontem estava tipo 28 graus Um sol de rachar Estava de bermuda Ontem a gente tava de bermuda 16 graus 16 graus Vamos ver então o que a nossa artista vai aprontar aqui, gente Temos tintas de todas as cores Copinho, pincel A Bela anda bem inspirada, gente Pra pintar, sabe? Ela gosta muito Essa semana aqui Ela, todos os dias, ela pintou Mas tem dias que não é pintura Tem dias que ela quer brincar de boneca Ir passear de bicicleta também Né, filha? Nossa O que você vai fazer? Aqui eu tô fazendo uma bola Uma bola? De arco-íris E é bom, gente Que olha, a pintura desestressa Ela fica aqui um tempão Criando coisas na imaginação dela É tão bom Faz sujeira, sabe? Mas vale a pena Ela ama pintar E sem contar Que ela tá fazendo uma exposição Aqui em casa Né, filha? Todas as pinturas Que ela tá fazendo Ela pede pra eu colar na parede Vou mostrar pra vocês O que ela fez essa semana Olha, gente Cada dia ela fez um desenho diferente Ela criou uma coisa Olha que bonitinho Os desenhos que ela faz E agora ela Tudo ela quer Colocar aqui na parede Porque ela disse que a nossa parede Tá muito branca Tem que deixar mais colorida E é assim que a gente vai indo Cheio de cor na nossa casa Enquanto isso Oi, gente Olha lá Enquanto a mãe tá lá em casa Então, né Brincando Cabela um pouco O papai veio aqui Passear de bicicleta Com o Luca Né, meu amor? Ó, o Luca gosta muito De vir aqui, ó Pra ver passarinho E cavalo, gente Ó o passarinho Olha lá Tá andando Quero, quero lá Vamos lá chamar o cavalo agora Chama o cavalo Olha aqui, gente Aqui tem alguns cavalos lá Não sei se vai dar pra ver muito bem De vez em quando Eles tão bem pertinho da cerca aqui A gente ainda consegue dar Comidinha pra eles Mas hoje eles tão mais longe E a gente tem que tomar muito cuidado Com andar de bicicleta Com o Luca Ele gosta de pegar o guidão aqui Pra pilotar Vai ter que ficar bem firme, gente Se não ele vira o guidão Pro lado assim E a gente, né A gente já sabe as consequências aí Né, filho? Que você gosta? Você gosta de pilotar a bicicleta aí, cara? Tem que ficar esperto com você, hein, meu? Não vou vacilar com você não, cara Senão nós vamos pro chão aqui, ó Chegando aqui, gente Ó, gente Agora já são umas 10h20 10h30 da manhã E o Luca veio brincar no parquinho, né Filhão? Onde você quer brincar aí, ó Vamos balançar um pouquinho Aee Vou balançar mais um pouquinho Segura, hein A isso Quando dar, gente Eu também trago a Bella aqui, ó Mas hoje eu acho que o tempo Vai ficar um pouquinho apertado E daí eu não vou conseguir trazer ela pra brincar Só o Luca Ficou brincando lá em casa Segura aí, cara Agora quis ir no gira-gira, gente Mas é, olha a escolheita Mas é a escolheita, cara Já gosta de uma aventura, né Olha lá, ó O pai tá ficando tonto O pai tá ficando tonto De tanto girar, não sei porquê, gente Acho que a gente vai ficando um pouco mais velho E fica tonto mais fácil, não é possível Porque eu girava isso aqui antes Igual um ligeiro, assim mesmo, sabe Mas agora eu gira só um pouquinho e começa a tontear tudo Cinco Seis Sete Oito Nove E Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai que um goi de balancar, meu pai Bela Bela Se ele quer, eu acho que quer a Bela pra brincar com ele Bela Você tá vendo aí a quadra de basquete Acho que você não vai ter altura pra jogar basquete não, cara Oh, não O papai tem 1,63m e a mamãe tem 1,50m Difícil, né É, realmente Mas dá pra brincar, né, filho Brincar, gente Pode Então vamos, 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 vamos Vamos lá pra bicicleta Como a gente saiu ontem à noite Ele não tomou banho Então a gente vai ter que ir lá pra casa Pra tomar banho, né Antes de ir pra escola hoje Então geralmente a gente acaba não tomando banho de manhã Mas hoje vai ter que tomar Vamos lá, filho Ih, não quer ir embora, né Mas vamos ter que ir Olha, que lindo, gente Coisa mais linda que a minha artista fez O que você vai fazer? Oh, my God Cuidado, filha Vou fazer uma grama, uma grama preta Uma grama preta E como que é azul em inglês? Blue Muito bem Qual música que você gosta de cantar em inglês? I like to eat, eat, eat É fazer brilhasse Aplausos Gente, agora só falta um detalhezinho Um detalhezinho? Aham A Bela já tá terminando Olha só esse detalhezinho Vou pegar a tinta roxa Terminou? Terminei Eba Partiu escolher a fantasia então? É Vamos? Então bora lá então Olha aqui, ó Chegamos Olha só o que eu tô aprendendo a fazer E a Bela quer mostrar o que ela tá aprendendo a fazer Vamos ver O que é isso? A ponte pra trás? É Ah, difícil, né? Tem que fazer aula de ginástica Pedir pra alguém que sabe te ensinar a rua O banho é pra qual direção, filha? Essa direção Então vamos lá Partiu E o portão é Pra Essa direção É, o portão é pra essa direção Vamos pra direção do banho, né? Não do portão Gente, se tem uma coisa que as crianças gostam de fazer aqui em casa É tomar banho Eles adoram tomar banho nessa banheira aqui Sempre gostam bastante Que dá uma relaxada, né? Fica bem tranquilinho Gente, enquanto as crianças estão tomando banho ali O Thiago tá me ajudando a dar banho Ó, já arrumei aqui a roupinha da Gabi Fantasia da Gabi pra Bela E o Luca, gente Como ele é novo, ainda a gente não tem muitas fantasias Então a gente vai usar o que a gente tem A fantasia do coelhinho, ó Vamos ver se vai dar boa porque tá frio Gente, ó Na correria aqui Pra terminar de arrumar as crianças Pra gente não se atrasar Porque já tá na hora da gente ir E a Gabi aqui E a Gabi aqui tá quase pronta Falta agora arrumar o cabelo Né? E agora a blusinha A blusinha Uou! Pra não aparecer essa blusa rosa É verdade Fazer de conta que tá calor, né filha Gente, voltamos aqui, ó Na correria Né? Já estamos dentro do carro As crianças já estão prontas O Luca assistindo A irmã aqui E a Bela no canal Agora já é meio dia E a gente tá saindo pra almoçar Às vezes a gente almoça em casa E às vezes a gente almoça no restaurante Então hoje a gente decidiu ir no restaurante Porque tava muito corrido Então bora junto com a gente Ai meu Deus, gente Olha como que o Luca é Bela Vier almoçar hoje Um de coelhinho Que não para quieto E a outra de Gabi Dá uma voltinha pra gente ver, filha Olha que lindo, gente Ih, dá uma voltinha também, coelhinho Ó, ó, ó Ó o bumbumzinho Oi, coelhinho, tudo bem? Faltou a toquinha Que eu não quero pôr, gente Então vamos lá almoçar? Bora? Vamos lá então Ai meu Deus Não deu conta disso Sobra o degrau Isso Gente, olha Já pegamos a comidinha das crianças aqui Pra quem não gosta De macarrão com feijão Aqui em casa É o prato favorito deles Luca já tá um pouquinho irritado Porque ele quer muito comer Né, filho? E a Bela tá tentando fazer um guardanapo Ele por bom Porque a mãe fez o favor de esquecer O babador dele pra ele não ficar Goteoso Goteoso Gente, ó Fiz o meu pratinho Bem fit Eu e o Thiago A gente tá cuidando da alimentação Então a gente tá tentando pegar Bastante legumes Verdura Salada Carnes brancas A gente tá tendo um acompanhamento Porque eu confesso pra vocês Tá bem difícil de cuidar da alimentação Um exercício E a gente decidiu procurar alguém pra nos ajudar nisso Sabe? Aham Sim E pra quem quer conhecer o trabalho da Lorena Eu vou deixar o arroba dela aqui Se você quiser entrar em contato Tá precisando de ajuda pra emagrecer Pra ter uma alimentação Uma vida mais saudável Entre em contato com ela Que você vai dar boa Porque com a gente aqui tá super funcionando Vamos comer agora Vamos aí Agora o Thiaguinho pegou a comidinha dele Olha que orgulho Olha isso, Lorena Pratinho todo verde Tudo bonitinho Tá dando resultado, né, Thiaguinho? Mas você pode comer batata palha? Mas você pode mesmo comer batata palha? Filha que você tá fiscalizando aí o prato do seu pai? Porque eu não sei se ele pode comer batata palha Será que ele pode comer batata palha? Olha, eu peguei bem pouquinho, gente Que eu tô morrendo da vontade de comer esse trogonopho Mas... Trogonop, né? Tempo que eu não copo, então olha aqui Olha o tantinho que eu peguei Tá bom Eba, gente, chegamos aqui, ó Olha que coisinha mais linda Olha isso Olha isso Ô, mochinha do céu, o que tá acontecendo, filho? Gente, o Luca sempre chora quando ele chega E ele chora também na hora que ele sai Mas eu já entrei na sala dele pra ver se ele fica chorando Gente, é outra criança Ele para de chorar na hora que ele entra na sala E ele fica bem de boa Tipo, ele esquece da vida Gente, enquanto as crianças ficam na escola A gente aproveita, né, pra trabalhar Pra se planejar, pra organizar várias coisas E também fazer exercício físico Que é a única maneira que a gente achou assim De conseguir um tempinho pra gente É aproveitando que as crianças estão na escola E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês De como que é a nossa tarde por aqui Gente, esse é um pouquinho do nosso treino Agora, ó, tem que ficar catando as bolinhas Mas aqui o problema é que o mundo não conseguiu pegar Deixando essa bolinha Mas estamos indo aí, ó, que legal essa tática aqui, ó De pegar a bolinha Olha lá, ó Ih, saiu o trem Deixa mais deitado, Bruna Mais deitado Não desista Olá, olá Olá, como você está? Estou feliz Estou alegre Estou muito bem Olá, como você está? Olá, olá Olá, como você está? Estou cansado Estou com fome Preciso comer Estou cansado Estou com fome Preciso comer Gente, depois de uma tarde bem produtiva Tanto pra gente quanto pras crianças, ó Pegamos as crianças aqui na escola A Gabi aqui só girando Que a Bela agora virou a Gabi, gente E o Luco coelhinho O coelhinho que está com frio e com o senhor Pá, dá parte, pá Pá Ele adora ver o céu, gente A lua Está vendo a lua, filha? Você está achando a lua? E agora a gente vai ir num parquinho Né, filha? Vamos no parquinho? Partiu? Vamos brincar um pouquinho? Gente, ó Chegou a hora do papá Está todo mundo com fome aqui, né? Está precisando repor as energias O Luco aqui está com um macarrãozinho Bem gostoso E a Bela, gente Olha que bonitinha Ela encontrou uma amiguinha da escola E estão ali comendo sozinha ali, ó Na mesinha ali, ó Estão se sentindo desadolescendo As princesinhas Olha que graça Gente, ó Depois do papá Fizemos uma parada para comer uma sobremesa Que delícia A cara do Luco olhando para ela Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, o Pia vai ter uma overdose agora Ele vai doer a cabeça no Pia De tanto sorvete que colocaram na boca dele É Realmente Gente, tivemos um imprevisto aqui no shopping A mamãe acabou a fralda Acabou no sumedecido do Luco E ele é super sensível E ele fez um cocôzão Que sujou o tombo E a mamãe teve que dar banho nele aqui E usar a fralda aqui no shopping Porque senão ele fica todo irritado E, ó Ó a bagunça O Ciascinho já tomou banho, ó É, ó Eita, fazendo a mão no cabelo Aí, botogê Já são oito horas da noite E nós estamos amadindo o parquinho É A energia do pai e da mãe Tá lá embaixo Mas as crianças estão lá em cima E tem que gastar, né Porque senão chega em casa E estão ligados no 220 Né? Ó, e o Piazinha e a Bela Já começam a subir por aqui Meu Deus do céu, Tiago E vai lá, filha Um, dois, três Uhul É a Bela, né? Gente, olha que legal Esse parquinho é um vulcão E aqui, ó É a lava A gente tá no meio da lava, Bela E o Luca? E o Luca? Tá todo bem Mas Meu Deus do céu E o Pia ainda gosta da doideira do pai dele Meu Deus Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá o jeito que a Bela vai descer Uou Ai meu Deus Uou Olha lá Olha lá Ninguém segura esse bebê Ninguém segura Ninguém segura esse bebê E é um, e é dois Levanta a perna Levanta a perna E o braço Meu Deus Sumiu os dois agora Cadê? Opa Cadê? 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 Achou um Achou o outro E o pai desde cedo já tá tentando ensinar o Luca aqui, ó A ser crossfiteiro Vai lá, filho Segura na corda que você consegue A Bela vai pela pedra Ou vai pela corda também Vai Você consegue isso? Força Força Meu Deus Meu Jesus Tá quase caiu Meu Deus do céu, filha Gente O Luca não tá vendo a Bela E olha isso Chama a Bela, filho Alá Vem aqui, Bela Chama a Bela lá Que ela aparece, vai É Que era quentinha Sério? Você nadou pelos mares e achou um pinguinho de lava? Que legal Você se transformou na sereia, Gabi? Ah, não Na seregata? Não Eu se transformei na sereia lava Na sereia lava? A sereia lava E como que você fez? Eu vou queimar tudo que tem no universo que está pegando fogo Mas você... Eu apago, Sebastião Uau, então dá um mergulho pra gente, sereia Um, dois, três E a sereia do papai Uhul Nossa, e a sereia desaparece mesmo Tô chovendo lava Tô chovendo lava Tô chovendo lava Chove, chove lava Ele é tão fofo, tem que apertar Gente, nós vamos ficando por aqui Depois de um dia super divertido Muito legal A gente gostou bastante, né, Bia? Nossa rotina hoje foi agitada, mas foi legal Espero que vocês tenham gostado Beijão Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau E o final do dia se resume assim, ó A irmã carregando o Luca No tico-tico dele Êêêê, maravilha Deixa o seu like E se inscreve no canal Beijo, beijo